Música Parece que os problemas com a saúde pública está bem longe de ser solucionado em Nova Friburgo. Nesse domingo, por exemplo, um idoso de 63 anos, morador de Lumeá, passou mal e demorou a ser socorrido. Ele teve que aguardar uma ambulância em situação precária se deslocar de São Pedro da Serra para ser encaminhado para o Hospital Raul Sertã. Mas a demora foi tanta que, infelizmente, já chegou sem vida ao pronto-socorro. Vamos conversar agora com o ex-vereador de Nova Friburgo, Cláudio Damião, que foi, na época, presidente da CPI da Saúde. Situação delicada, falta de ambulância, pessoas morrendo e nada até agora está sendo feito. O que nós estamos vendo é uma reprise. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que tratou das questões da saúde, apresentou um relatório. Eu, particularmente, fiz um voto em separado, apresentando uma série de denúncias de irregularidade, de problemas, de descaso, de omissão, de negligência com relação à saúde. E nós esperávamos que esse quadro se alterasse para melhor, que ele se modificasse. E a gente tem visto uma repetição dos mesmos problemas. Faleceu recentemente um turista em São Pedro da Serra, por falta de atendimento emergencial. Agora veio a óbito também um morador de Lumiar. E nos dois casos não havia uma ambulância para o atendimento imediato. E essa situação perdura, com contratações emergenciais, com falta de manutenção dos veículos, dos equipamentos, com falta de medicamento. Eu recebo inúmeras reclamações, mesmo estando fora da Câmara, com relação a esse descaso no atendimento, na humanização, na necessidade de humanização do atendimento. E mais, o movimento Nova Friburgo 200 anos, do qual faço parte, elaborou uma série de propostas para serem entregues ao prefeito, Renato Bravo, e protocolamos um pedido de audiência com ele no dia 15 de junho. E nós já estamos há dois meses sem nenhuma resposta. Quer dizer, não houve interesse dele em receber esse material, que foi elaborado por profissionais de diversas áreas, inclusive pessoas da saúde ligadas à área de saúde médicos, enfermeiros, profissionais gabaritados para apresentar um quadro de sugestões de melhoria para a qualidade da saúde de Friburgo. E houve um descaso, um desinteresse da parte da prefeitura em nos receber. Mas a gente tem esperança de que esse quadro se modifique. Nós estamos apresentando essas propostas e que se ele acolher, é uma tentativa de melhorar a qualidade de atendimento que está deficiente em diversas áreas da saúde aqui em Nova Friburgo. Então, Cláudio, a nossa emissora recebe várias ligações de pessoas reclamando do atendimento no Hospital Raul Sertã. Dizem que não tem médico, não tem nada. O recurso vem, o governo federal faz o repasse, uma parcela dos recursos públicos municipais e são investidos também na saúde por obrigação legal. Agora, tem que ter organização, tem que ter método, tem que ter transparência, tem que ter eficiência no atendimento, no acompanhamento dos problemas relacionados à saúde. O prefeito precisa ir ao hospital, ele precisa visitar as unidades de saúde. Ele é o chefe, o número um do município na condução da administração pública. E a saúde é um dos maiores problemas hoje aqui no município de Nova Friburgo e precisa mudar esse quadro. A gente não pode, tendo a consciência de que é um problema, não buscar as alternativas para solucioná-los. Por isso que nós apresentamos, queremos entregar a ele esse conjunto de propostas para a melhoria da saúde pública no município. Segundo Cláudio Damião, quando o vereador esteve em Lumiar e São Pedro da Serra por várias vezes, fazendo relatório sobre as necessidades da localidade e encaminhava tudo ao prefeito. Para que fizesse as reformas necessárias, o atendimento àquelas demandas, avaliava o quadro local, falta de condições de trabalho, falta de ambulância. Teve uma situação que eu verifiquei a falta de ambulância, disseram que estava no Raul Sertã, ambulância estacionada no pátio, fui lá para verificar, era um veículo, uma Kombi, estava lá com pneu careca, praticamente inútil a utilização daquele veículo, exatamente pela falta de condição de trafegabilidade, quer dizer, é programação. Se você tem um veículo que precisa rodar e que ele necessita de acompanhamento, você tem que ter dentro da própria prefeitura as condições para fazer a manutenção corretiva e a troca do pneu, enfim, do veículo para que ele possa atender as demandas da população. Além disso, ambulância. A Kombi serviria para transportar as equipes de saúde da família para atender a demanda daquela localidade. E para transferência do paciente, para o socorro imediato, uma ambulância, mas uma ambulância equipada. O que tinha lá e que estava prestando esse tipo de atendimento é um carro inadequado para essa finalidade. É um carro que serve para pequenos transportes de produtos, de utensílios e não de pessoas. É um carro adaptado para uma finalidade inadequada que se colocou lá como sendo uma ambulância, mas que não é, é uma Fiorino, para deixar bem claro. Uma Fiorino não serve como uma ambulância.